...és belo, és forte, és risonho e límpido Sinteu formoso, risonho e límpido A imagem do cruzeiro Ó pátria amada Olha a notícia chegando Gerro de Silvio Santos costura Trégua entre Bolsonaro e a Clube Tem mais, Fábio Pochá em novo programa? Como assim? No Plim Plim? Já te conto E ainda tem, por que Raquel Cheirazade não deixa o SBT? Muita gente quer saber Hum, eu fiquei com vergonha Em vídeo você vai saber que o Whindersson Nunes foi traído Tem mais, Vanusa sofrendo e família e fãs muito preocupados E ainda, Florinda falando sobre o fim de Chaves no SBT Aqui tem Tem mais, Ivete Sangalo separada Casamento chegou ao fim e uma grande perda para os fãs da Sessão da Tarde E então, se você está de cabelo em pé e está afim de saber de tudo Mas tudo mesmo sobre o mundo dos famosos Curte agora, curte esse vídeo, se inscreve no canal Que o bloco social está chegando Oi gente, e aí? Tudo bom? Se está bom mesmo, então curte esse vídeo Curte agora que hoje tem revelação, tem traição, tem treta e tem polêmica aqui no bloco social Então curte o vídeo Mas deixa eu começar pela cantora Vanusa Como todo mundo sabe, já há quase dois anos a cantora está internada numa clínica em São Paulo E numa reportagem do Domingo Espetacular da Record Nesse último fim de semana Aretha Marcos, que é filha da Vanusa com o cantor Antônio Marcos Revelou que a mãe foi diagnosticada com Alzheimer Segundo Aretha, a mãe já vinha sentindo problemas Aparentando que realmente estava com Alzheimer Mas que somente agora a doença foi confirmada Muito triste, já que com certeza a cantora Vanusa tem fãs em toda parte do Brasil Vale lembrar que infelizmente a Vanusa ficou mais conhecida dessa nossa geração Depois desse vídeo, onde ela infelizmente esquece a letra do hino nacional Que é muito triste O Rafael Vanuti, que é filho da Vanusa Já tinha falado sobre os problemas da mãe no início do ano E muita gente, principalmente os fãs, estão torcendo Como a gente está torcendo Para quem sabe, será que a gente consegue a cura do Alzheimer? Quem sabe? Vamos torcer, não custa nada Gira a notícia que tem novidade Tem muita treta Você está de luto? Muita gente está de luto aqui no Brasil e no mundo inteiro A gente comentou no vídeo do último sábado Sobre o fim da série Chaves, Chapolin e Chespirito no SBT após 34 anos Nem mesmo o canal Multishow, nem mesmo a Amazon Prime vão transmitir mais E o Florin da Mesa, viúva do Roberto Bolanhos, o Chaves na vida real Comentou sobre essa ausência do Chaves, do Chapolin e do Chespirito na TV Segundo ela, minha opinião sobre que se deixe de transmitir o programa do Chespirito, do Chaves É o seguinte, ainda que eu não tenha nada a ver Porque não fui consultada sobre o assunto Eu nunca fui convocada para as negociações Acredito que justo agora, quando o mundo mais precisa de diversão Fazer isso é uma agressão contra as pessoas Além do mais, vou contra os próprios interesses do Roberto Bolanhos Ainda existe, sobre essa causa, interesses comerciais Neste momento, queremos ver tudo que nos faça lembrar um mundo melhor Chespirito já é um programa cultuado Não só no Brasil, no México, como em toda a América Latina É parte do DNA dos latinos E nós devemos levar a memória da alegria Assim como o Roberto Bolanhos fez Pretender eliminá-lo do nada É uma medida pouco inteligente Detonou a Florinda, que tem esse nome na vida real E muita gente concorda com ela Chaves vai fazer falta Não só daqui a 20, 30 anos Principalmente agora, nesse momento da pandemia Era realmente necessário É grande, é uma grande pena Hum, muita gente triste da Cher Music Que muitos fãs da cantora Ivete Sangalo Que já estavam acostumadíssimos Há 12 anos Ivete estava casada Ou está casada com Daniel Kadir Bom, vale lembrar que os dois tiveram Três filhos lindos, maravilhosos Mas, segundo muitos fãs Olha aí, muita gente observou Que nem o Daniel, nem a Ivete Sangalo Usam alianças Há muito tempo E segundo o colunista Léo Dias O casamento já chegou ao fim Faz um bom tempo Muita gente acredita que Eles só não estão separados Por conta dos filhos Serem muito jovens E também por conta da pandemia Do novo coronavírus Mas, nem a Ivete Nem o Daniel Comentaram sobre o assunto Será que é? Sim ou não? O Léo Dias disse que sim Segundo o site IG Já há algum bom tempo O Ivete Sangalo Nem anel, nem aliança Usa no dedo A cantora não fala nada Sobre o assunto A gente fica torcendo O nutricionista O marido da Ivete Também não comentam sobre o assunto Mas e aí? Vou levar essa discussão pra você O fato de não usar aliança É sinal de que o casamento Chegou ao fim? Sim ou não? Ou simplesmente Eles não usam e pronto Mas tudo continua numa boa O que é que você acha? Agora senta que chegou a treta Bom, Kwi Kuri Youtuber Amigo do Whindersson Nunes Fez um vídeo Você vai ver Bom, ele diz como Como teria acabado O casamento de Whindersson Nunes E Luísa Sonza Ele fala até em Quem foi a pessoa Responsável por esse fim Vá, confere Deixa seu recado Daí pedimos a pizza E eu comecei a sentir um clima ali E o Whindersson comendo a pizza Daí eu tava brincando com os cachorros E tava na visão assim Debaixo da mesa E sabe aquela sacanagem Que a pessoa começa a passar a perna Por debaixo da mesa? Então eu falei Mano, não tá acontecendo isso Meu Deus Comecei a ficar sem ingressa E o Whindersson tava muito engraçado Falando, falando, falando E eu Campeando sem graça Com a situação E o Whindersson Passando a perna Na Luísa Eu falei Ai, meu Deus E agora? Eu conto ou não conto Eu conto ou não conto Eu conto Fiquei quieto Vocês já passaram por isso? Uma pessoa tá fletando Com a outra Ainda Ai gente É muito desagradável É muito Daí Chegou a pizza Daí O Whindersson Falava Ai, essa pizza Tá muito gostosa Ai Luísa, ai tá mesmo E o Whindersson comendo, ai tá muito boa mesmo E passando a perna Daí o Vitão, ai se eu comer mais um pedaço dessa pizza Eu vou comer ela todinha Daí a Luísa come E o Whindersson, ai se eu vou comer tudo Pede mais E eu, ai meu Deus, isso não tá acontecendo Eu venho na situação Falei, ó Vitão, vamos pra casa Tô cansado, me leva embora Você me trouxe, você me leva Vamos, vamos, vamos Daí o Whindersson falou, não, dorme aqui todo mundo Fica todo mundo, falei, não, não vai dormir ninguém aqui não Não vai dormir ninguém aqui não Daí o Whindersson, não, fica aí Fica aí, amanhã a gente vai fazer não sei o que Já fica aqui Deu, ai meu Deus Daí tá, o Whindersson falou, ai eu tô cansado Eu vou subir dormir, eu falei, não, você não vai dormir nada Fica de olho bem aberto Você pode ficar aqui embaixo, você não vai subir nada Pode ficar aqui com a gente Senão eu vou embora E aí, você deixaria que sua esposa Passasse a perna numa visita Uma coisa, um carinho Diferente, sim ou não Será que isso levou ao fim O casamento do Whindersson Nunes Deixa seu recado Olha só, o Fábio Pochá Confirmou Em outubro tem que história é essa Na TV Globo Bom, bom, bom Mas eu vou relembrar episódios antigos Quando o Fábio Pochá deixou a Record Ele disse que não conseguiria receber pessoas famosas Que a Globo não deixava Que o SBT não deixava O tempo passou, passou mesmo E agora o Fábio Pochá, devagarinho A caminho da Globosat, do Globoplay Chegou na Globo Vou dizer uma coisa Se você quer rir Não perca Tem episódios de O Que História É Essa Aqui no Youtube Tem também no Globoplay E tem no GNT É muito bom Foi uma sacada de mestre da TV Globo Mas tem mais sobre a Globo E tem treta Mas a Xuxa Meneghel Tá quase se tornando sinônimo de treta e polêmica Ela fez uma postagem em seu Instagram essa semana E rendeu Rendeu e como rendeu? Rendeu críticas Rendeu apoio Rendeu treta Rendeu comentários Olha só Xuxa fez uma comparação Ela disse que Na Segunda Guerra Mundial Em Hiroshima, no Japão Com a bomba atômica Morreram 90 mil pessoas A mesma conta O mesmo número Que a Covid-19 Por enquanto Aqui no Brasil Mas Depois que fez essa postagem Muita gente Foi as redes sociais Detonar Isso mesmo Detonar mesmo A Rainha dos Baixinhos Claro Teve muita gente Que também concordou com ela Que apoiou com ela Mas foi tanta Tanta Muita treta Que a gente fez Um apanhado de Xuxa Debatendo com seus seguidores Seus haters No Instagram A gente postou tudo Tudo mesmo No Facebook Do bloco social Você vai ver a Xuxa Debatendo com essas pessoas Falando sobre a Covid-19 Por que ela não fechou Sua clínica estética Por que ela está detonando O governo Zair Bolsonaro Por que Ela não volta Para a TV Globo Teve de tudo E a gente postou tudo No Facebook Bloco social O link está aqui Na descrição Vai lá Deixa sua opinião Saiba um pouco mais Por que esse assunto Rendeu E como rendeu Humm Mas vamos falar Um pouco mais Sobre o SBT Tem muita coisa Nessa história E claro Tem a Raquel Cherazade Uma das melhores Jornalistas Ou mais famosas Mais conhecidas Da TV brasileira Ela está lá No SBT A convite Do Silvio Santos E como todo mundo sabe Vários sites De fofoca Vários sites Especializados Em TV Patrícia da TV UOL Vários outros sites Afirmam que O próprio Silvio Santos Não quer Que a Raquel Cherazade Deixe o SBT Pode ou não pode? Olha só Mas voltando A falar Continuando A falar Sobre o SBT Fábio Faria O genro Do Silvio Santos O marido Da Patrícia Abravanel Segundo o site UOL Estaria Costurando Uma trégua Entre o governo Jair Bolsonaro Entre a família Bolsonaro E a TV Globo Como assim? Como assim? Como assim? O que é que aconteceu? É que o Fábio Que é o ministro Da comunicação Do governo Jair Bolsonaro Continua Claro Sendo o genro Do Silvio Santos Teve uma reunião Com José Roberto Marinho Que é filho Do Roberto Marinho E quem preside A TV Globo O Grupo Globo Parece que a Globo Pediu um nome Dentro do governo E o Fábio Aceitou Há quem diga Que esse nome Seria a forma De o Grupo Bolsonaro E o Grupo Globo Tentarem Ter uma trégua E aí? Você acredita Que vem trégua Por aí? Entre a Globo E Bolsonaro Eu acho Um tanto Quanto difícil Eu acho Um tanto Quanto complicado Mas deixa A sua opinião Que eu quero saber Em tempos De pandemia Do novo Coronavírus A gente A gente Fica de luto Mais uma vez Sabe aquele filme Cocum Sucesso No Sessão da Tarde? Pois bem O ator Wilford Brille De 85 anos Faleceu No último sábado Segundo informações Do The New York Times Ele ficou conhecido Em todo o Brasil Já que o filme Cocum Passou durante Décadas Na Sessão da Tarde Da TV Globo Ele também fez O filme A firma Em 93 O Alvo Cocum É de 1985 E o Enigma De um Outro Mundo Em 1982 Ele contracenou Com grandes lendas Do cinema Inclusive Tom Cruise Tá lembrado? Ele marcou A história De muita gente A gente viveu Muitas tardes Assistindo Cocum E assistindo Vários outros Sucessos Do cinema Com o Brasley Então aproveita Deixa seu recado Todo dia Tem notícia Aqui no seu No nosso No canal Que é feito Pra você Aqui no Youtube Bloco Social Aquele beijão Tchau Tchau